Foi uma ação inédita e as rádios de São José do Rio Preto e região se uniram para homenagear os 100 anos do rádio no Brasil. A carreata teve como objetivo reforçar cada vez mais a importância das emissoras no interior paulista. Hoje nós estamos aqui fazendo a carreata aqui em São José do Rio Preto com todas as rádios aqui da região, certo? No intuito de divulgar cada vez mais e fortalecer cada vez mais o nosso setor. Muito bacana essa iniciativa da ESP unindo as emissoras de rádio de Rio Preto nessa data histórica para o rádio, 100 anos de rádio no Brasil. E é um orgulho estarmos presentes aí com todas as principais rádios de Rio Preto e região nessa união aí fortalecendo o nosso tão querido e amado rádio. A primeira transmissão de rádio aconteceu no dia 7 de setembro de 1922. 100 anos depois, com reformulações e adaptações, o veículo ainda faz parte do dia a dia das pessoas. Cara, eu acho uma experiência sensacional, uma experiência incrível, mas ainda nessa ação inédita, né? 100 anos do rádio, todas as rádios presentes, unidas, né? A rádio que está aí para levar entretenimento, alegria, informações. Sonhei em trabalhar no rádio quando criança. Me preparei para isso e hoje eu realizo um sonho. E participar dos 100 anos de rádio no Brasil, para mim é sensacional. Além disso, a carreata realizada em Rio Preto também celebra o Dia Nacional do Rádio, comemorado no dia 25 de setembro. O rádio é um veículo que se mantém durante todo esse tempo, ele se manteve, né? Então, para a gente, falar do rádio, que é a nossa paixão, é muito bom. Fazer parte da vida das pessoas, esse movimento tão bacana. E parabéns a iniciativa de juntar esse pessoal aqui, valorizando ainda mais o nosso setor radiofônico. Porque você não sabe quem está do outro lado, mas a pessoa está com a gente e a gente está com a pessoa. E agora, com o WhatsApp, se aproximou muito mais. E o rádio é isso daí? Sempre esse companheiro fiel de todo mundo. Há tanto tempo, 100 anos. Parabéns, o rádio. Uma data que fica marcada para os veículos de comunicação. Afinal, é um século de muita informação e diversão através da voz. 100 anos do rádio, tem que celebrar mesmo. Estamos felizes. A CBN completou no mês de agosto oito anos aqui em Rio Preto. Foi um desafio muito grande para a gente também, numa cidade onde só temos rádios musicais. A CBN veio com o propósito do News, agora chegando a Jovem Pan também, que eu ia citar. Enfim, para a gente é um orgulho muito grande estar aqui. A rádio sobreviveu ao cinema, a rádio sobreviveu à televisão, a rádio está sobrevivendo à internet. O rádio é um veículo maravilhoso. E eu sou, durante a minha vida toda, deve ser o rádio. Tudo que eu conquistei vem do rádio. E eu sou, durante a minha vida toda, deve ser o rádio.